Música Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor toda a terra Cantai ao Senhor bendizei o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anunciai entre as nações a Sua glória Entre todos os povos as Suas maravilhas Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado Mais temível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Olá meus queridos amigos e minhas E aí em que ocasião que a gente costuma usar essa música? A gente geralmente usa de canto de entrada É em tempo comum Ou de repente em alguma festa litúrgica Que você acha que cabe essa música, ela cabe em toda e qualquer situação É em que eu usei no Cristo rei Glória e majestade rei Não tá fora Bom a Carol disse pra mim que ela só faz a melodia nessa música É isso mesmo Carol? Então vamos começar aqui com a Antonieta Fazendo a voz das contraus Pra mim Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor toda a terra Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome Proclamai a sua salvação Proclamai a sua salvação Proclamai a sua salvação Proclamai a sua salvação Anunciai entre as nações A sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado Mais temível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário Tá, você tá invertendo uma notinha, tuto, na casinha 1 e 2, você inverteu, ó Força e formosura no seu santuário Santuário Força e formosura no seu santuário Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário Isso Bora! Respirei errado quase que em tudo Se você respire errado uma vez... Já era, né? Essa música é exigente, né? Vai lá, Gui Vai lá, Gui Cantai ao Senhor Cante com o novo Cantai ao Senhor Toda a terra Cantai ao Senhor Bendizei o seu nome Proclamai a sua salvação Anunciai entre as nações A sua glória A sua glória Entre todos os povos As suas maravilhas Porque grande é o Senhor O indigno de ser louvado Mais temível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário É isso aí, gente! Ó, louco, louco! Que orgulho, gente! Aliás, Gui Se o povo gostou do vídeo e tal O que o povo deve fazer? O pessoal tem que compartilhar Dar uma curtida aí no vídeo Se inscrever no canal da Canção Nova aí também Pra você receber os vídeos que saem toda segunda-feira Ah, é? Tem que clicar no sininho Tem que clicar no sininho também Tem que clicar no sininho Eu cliquei no meu Nossa, é sinal de Deus Sinal de Deus pra nós A Canção Nova, eu juro Tava nos 50 e só foi receber depois de 70 Gente, por que aparece a notificação pra mim Se eu já me inscrevi no canal? Ai, hoje eu tava vendo lá os vídeos E vi que eu não tinha acionado o sininho Faça igual a Juliana Se inscreva e clica no sininho Cliquei no sininho Compartilha nas redes sociais Aí também é legal Né, Carol? Ah, onde eu vou em missão eu faço propaganda Porque geralmente tem um Ministério de Música lá Um grupo animando os encontros Já falam Olha, o Coral tem um canal Lá, uma breve pausa O pessoal não conhece A gente divulga, né? A gente divulga E você que conhece tem que divulgar também Tem que ajudar a gente a divulgar pros irmãos Tem mesmo Então é isso Se você quiser a partitura Coralmusica Arroba Canção Nova Você pode Canção Nova